E aí, meus manos, cês tão bom? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar o Jesse Jay cantando Flashlight. Fazia tempo que essa mulher não aparecia por aqui, hein? Eu admiro demais essa mulher, cara. Vocês já sabem. Vamos ver o que ela aprontou aqui. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bora! Espera aí, eu já tenho que pausar porque ela fez um negócio da hora aqui, hein? Frye, ó. No aisle, aisle, ó, aisle. Rapidinho, Frye. Escutou? Lindo o vibrato dela, né? Perceba desde já como que ela canta com o queixinho assim pra frente. Tem porquê isso? Tem! Tem! E isso tem a ver com aliviar o supraioide, os músculos aqui embaixo, que às vezes acabam sufocando a nossa laringe. Então quando a gente joga o queixinho pra frente, a gente tá deixando os espaços aqui dentro mais confortáveis, por assim dizer. Tá ligado? Bastante cantores fazem isso. Jesse Jay, Bruno Mars, Ariana Grande. Verifica, tá? Queixinho pra frente é assim, ó. Afim de alinhar os dentes. Alinhar os dentes. Não pode jogar. A xin, né? Fica parecendo o Cássio, goleiro do Corinthians. Não! Não é pra fazer isso. Mas é pra alinhar os dentes, sacou? De novo o Frye. Mano, a voz dela tá um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a ouvir, tá? Não sei se é a equalização lá do dia, do som, não sei. Mas tá diferente. É, parece que tá mais assim, ó. Sabe? Estridente a voz dela. Esse sweet dela é incrível. Eu amo a forma que ela canta essa palavra. E, manos, quando é que foi essa apresentação? Aqui tá constando que o vídeo subiu há três anos. Não sei quando foi. Se você puder me falar. Porque eu sei que ela teve alguns problemas com a voz dela, com a saúde vocal dela. Não sei se tem a ver com essa voz que eu tô escutando aqui. Aqui no final, a voz mais suave. E, cara, a interação dela com a câmera. Ela é muito artista. Você é doido. Deu pra ver bem aqui o queixinho, sacou? Ela é muito precisa, cara. Ela brinca de cantar. É simples assim. Ela brinca de cantar. Ela brinca de cantar. É muita agilidade, velho. Você é doido. Como, cara? Como? É muito rápido. É muito rápido, cara. É muito rápido. Você que deseja se tornar um ótimo melismador e muito ágil, assim como o de SJ, cara, não tem muito segredo. É treino. É treino com o metrônomo pra você ter controle da velocidade. Se esse for o seu desejo, obviamente. Nem todos os cantores querem ser melismadores. Cada qual tem os seus desejos, os seus gostos estéticos. Isso. Tem que ser respeitado. Mas, tá aí uma dica, tá? Treine escalinhas com o metrônomo. Ela não ia pra uma nota mais aguda ainda. Achei estranho, hein? Mas, rolou, rolou. Deixa eu ver só direito isso aqui, ó. Era outra nota. Vamos ver aqui na versão original, tá? Tom tá diferente. Tá, a versão de estúdio tá em Fá. Não sei por que cargas d'água. Essa música aqui tá um tom abaixo. Tá vendo? Por isso que eu perguntei. Cara, foi em algum episódio que ela ficou com a voz zoada, a saúde dela estava comprometida. Por que que ela foi cantar um tom abaixo? Eita, pera aí. Ó, ela fez um glissando, escorregando a nota pra cima. Agrediu com um drive supraglótico, que é um growling. Tem essa sonoridade aqui, ó. Tá? E depois ainda deixou a voz dela mais escurinha. Perceba, ó. O I sou mais oi, oi. É isso que eu falo da voz mais escurinha, tá? Depois que ela fez o glissando, ainda teve um vibrato. É absurdo essa mulher, hein? A voz passivinha, muito bem controlada. Pera. Escutou isso aqui? É meio que um iódel. Tá? Meio que um iódel. É como se ela fosse um avatar, né? Ela consegue assim, ó, controlar a voz dela. É impressionante. E que dá uma hora em apresentação ao vivão aqui, ó. Curto em curto. Um outro detalhe, tá? Sorrindo o tempo todo. Não, exatamente! Ela tá contraindo os igomáticos, os músculos aqui, ó. A maçãzinha do rosto. E isso horizontaliza o sorriso dela. Você percebe que ela tá o tempo todo assim, ó. Se a gente for comparar isso com a ópera, é bem oposto, tá? A ópera, a articulação é mais verticalizada. Veja só. Sacou? E ela tá assim, ó. Lembrou até aquele filme lá. Eu ainda não assisti, inclusive. Ah, sorria. Acho que eu sorria, né? Tem uma mulher com uma cara de louca assim, ó. Por favor, se você assistiu, não solte spoilers, beleza? Ainda assistirei um dia. Fez um frasinho. Você percebeu que ficou mais apertadinha a voz dela aqui? Fez um melisma. E aí ela tirou um ponto aqui, hein? Tirou um ponto. Sacanagem. Olha de onde ela vem, cara, de um grobe. E vai migrando assim, ó. Vai subindo as notinhas, mas com uma delicadeza, com uma sutileza. Sacanagem. No finalzinho aqui, cantando com a boca fechada. A famosa boca que usa. O som sai pelo nariz, tá ligado? É, meus manos. Essa foi Jessie J cantando Flashlight, um tom abaixo da versão original, hein? Porque se você tiver essa informação, solte aí nos comentários. Me diz o que você achou da interpretação dela, dessa performance aqui, ao vivo de Jessie J. Escreve tudo aí nos comentários. Fechou? Meus manos. Vale a pena lembrar que você pode se tornar membro aqui do meu canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e também prioridade nos pedidos de análise vocal. Basta clicar no botão Seja Membro, que deve estar aparecendo em algum lugar aí na sua tela. Se por acaso não estiver aparecendo, é o primeiro link na descrição do vídeo. E por falar em descrição do vídeo, tudo o que você precisar do professor está aí na descrição. Curso de técnicas vocais, curso de violão, aulas particulares tem o link à avaliação vocal, grupo do Ates, comunidade do Ates, tem tudo, tudo, tudo na descrição do vídeo. Meus manos, não esquece de apertar o like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que ama essa mulher Jessie J. Recebam muitos comentários dizendo que ela é injustiçada, que ela deveria ser mais valorizada, mais reconhecida. Qual a sua opinião? Tem alguma outra música para a gente analisar dela? Manda para mim aí também, fechou? A gente se vê por aí. Um grande abraço, beijo no seu coração, fui!